Olha só pessoal, que maravilha, estou aqui no Moda Centro Santa Cruz, no setor amarelo, trazendo para vocês uma maravilha pessoal, camisas a partir pessoal de 11 reais apenas, o nosso contato está aqui ó, Kandoff, Kandoff, é isso aí, marca do seu jeito, o telefone que eu lhe passo está bem aqui, olha só, 81 Pernambuco, 9 na frente, 97, 50, 41, 39 pessoal, olha só, vem para cá, vem para cá, deixa eu pegar o cartão aqui que está meio roubando o cartão, foi, 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 peguei de volta, pessoal, olha só essas camisetas aqui, tão bonitas aqui ó, mais ou menos do que a outra, temos essas camisetas maravilhosas, como vocês estão vendo, e temos essas jaquetas aqui, que é uma maravilha aqui ó, show de bola, mas esses casacos está de quantos? 28 reais apenas, 28 reais apenas, do M ao GG, do M ao GG os casacos, XGG 32, excelente, muito bom pessoal, olha só, e temos pessoal, as camisas para homens na parte adulta aqui ó, muito legal, olha só, várias coisas diferenciadas, essas, essas camisas mãe, é igual a Lisa, está custando quanto? 18, de 11 no atacado, de 11 no atacado, apolo 18 reais, pessoal, show de bola, está vendo? 11 reais no atacado, a brusinha aqui, a camisa, muito legal, como é esses? É, baby doll que fala, pijama, está custando quanto? 14, pessoal, olha só, as cores são várias, está vendo aqui? Apenas 14 reais, é uma variedade enorme, olha só que conjunto lindo aqui ó, esse primeiro colchor, a parte aqui, a senhora tem esse shortinho aqui, dos meninos? 17 reais, 17 reais, 17 reais, o tamanho dele vai, P, M, G e GG, excelente, muito bom mesmo, pessoal, olha só que lindo, olha só essas camisas apólicas, que bonita aqui, a infantil pessoal, 14 reais aqui ó, várias cores diferenciadas, muito legal, a animação dela vai até quanto? Na forma de 2 a 12 anos, de 2 a 12 anos, pronto, excelente, show de bola, então é isso, Mãe, a partir de quantas peças, pedindo para entrega, para excursões? Para fazer entrega, excursão, a parte é de 20 peças, 20 peças, a senhora faz correios? Não, não, só excursões, só excursões, pronto, beleza, tranquilo, os tecidos que a senhora trabalha aqui em geral, com o seu aí, qual são eles? A blusa, gola careca, mais é por 30% algodão, pronto, show de bola, trabalha com moletom também? Também, é, os casatos, é isso? Os casatos, os moletons tonelados, esse senhor tem moletom também? Pronto, show de bola, então é uma variedade de tecido também? Pronto, beleza, então pessoal, está aqui a informação, Camindolf, a marca é do seu jeito aqui, camisa masculina, infanto, juvenil, de 2 aos 14 anos, casacos, pijamas, moletom, adulto, infantil, é, pessoal, vai lá no Instagram da turma, segue a turma aqui, ó, está bem lá, está bem, ele vem aqui, ó, o telefone escolhido, pessoal, foi 8,1 Pernambuco, está na frente, 97, 50, 41, 39, moda Santa Cruz, setor amarelo, rua E, o box aqui é o 70, então, está entregue, pessoal, mais um ponto de venda para vocês, lembrando, são fábrica, tá bom? Por isso que esse preço é um bem bom, para não esquecer, como sempre, ao ligar, ao pedir, ao comprar, distribuir através desse canal, para a gente ganhar o carinho nosso no C2, deve assim, para quem está começando, montar seu loja, gastar seu dinheiro, e é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, a gente tem outro bar de as confecções, tá bom? Então, vamos ganhar dinheiro com a gente aqui, e ser feliz, a nossa mãe aqui está aguardando vocês ligarem para a gente aqui, se promete uma variedade enorme aqui, muito bonito de sede.